E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre formação teológica. Eu já fiz, se não me engano, dois vídeos sobre formação teológica, falando de graduação, falando de pós-graduação, mestrado, doutorado, contando um pouco da minha história e também aproveitando para interagir e responder as dúvidas do pessoal que passa por aqui. Que tem suas dúvidas e que tem contribuído também, tornando essas dúvidas comentários aqui dos nossos vídeos. Com isso, eu posso fazer esse vídeo respondendo a essas dúvidas e eu tenho certeza que vai interessar não só para quem perguntou, como também vai interessar para outras pessoas. E nós recebemos aqui algumas dúvidas que são muito interessantes e que, sem mais delongas, eu gostaria de me atentar a elas e responder, na medida do possível, a essas questões. Vamos ver. Bom, a primeira dúvida que eu tenho aqui é do nosso amigo João Galvão, que diz o seguinte, Professor, o que você acha de cursos de graduação em teologia EAD? EAD, para quem não sabe, é educação à distância. São os cursos que você faz da sua casa e acessa ao portal remotamente. Bom, João, o fato é o seguinte, hoje em dia, se uma pessoa quiser fazer uma graduação em teologia reconhecida pelo Ministério da Educação, 90% dos cursos que ela encontrar serão em EAD. Então, não tem mais tanta possibilidade de escolha assim. A tendência é que as ciências humanas tenham a sua grande e maior parte das ofertas em EAD, em ensino à distância. A exceção de algumas universidades católicas, não tem mais cursos presenciais, pelo menos na área de teologia. Algumas instituições católicas ainda mantêm o curso presencial e o curso em EAD. Algumas outras, poucas instituições ainda têm o curso presencial, mas a grande maioria das ofertas de cursos de teologia é em EAD. Agora, essa não é bem a questão, porque nós temos cursos em EAD de muito boa qualidade, muito bem feitos, muito bem pensados, com uma estrutura muito interessante, eu conheço alguns nesse sentido, e outros que não são tão bem estruturados assim. Então, a minha dica é que você procure, dentro dos cursos de EAD, a não ser que você more perto de uma instituição que tem o curso presencial, que deve ser uma raridade, mas, dentre os cursos em educação à distância, de teologia, você faça uma análise da grade, procure os que são melhores ranqueados nos índices do MEC, que tenha a melhor grade, a grade mais completa, a grade que melhor atenda ao processo acadêmico do Brasil. O Pedro Senna faz uma pergunta aqui que é interessante, e que a minha resposta vai parecer um pouco desaforada, Pedro, mas me desculpe, porque não é essa a intenção, você e quem está nos assistindo vai entender isso sem dificuldade. E ele faz uma pergunta muito legítima, que é o seguinte, como você organizava as leituras nessa trajetória de estudo, graduação, mestrado e doutorado? Bom, eu organizava lendo, simplesmente lendo, não tinha, assim, uma estratégia organizacional refinada, muito bem elaborada. Eu procurava ler nas horas que eu tinha disponível, e aí cada um de nós vai ter que encontrar um horário mais cabível para isso. Às vezes eu lia no intervalo de uma aula e outra, no intervalo de um expediente e outro. Às vezes chegava um pouco mais cedo na faculdade que eu trabalhava, e naquele período eu aproveitava para atualizar um pouco mais a leitura. No final de semana eu tirava algum tempo em casa para ler, e durante a semana, ou eu aproveitava um pouco antes de sair de casa, ou já quando voltava, ou durante o dia, dependendo da agenda daquele dia, entre um expediente e outro. Então, acho que cada um tem uma realidade, cada um tem uma estrutura. Agora, quem quiser, de fato, estudar, aprofundar o conhecimento, principalmente fazendo mestrado e doutorado, tem que arrumar algum tempo diário para fazer a sua leitura. Uns vão poder ler um pouco mais, outros um pouco menos, mas todo dia tem que ter ali uma janela de leitura, porque isso não é só um privilégio para quem quer se formar e para quem trabalha na área de educação. É uma obrigação, faz parte daquilo que você quer desempenhar ou que está desempenhando, ok? Tem uma outra pessoa, chamado Vlog, acho que é isso, que está dizendo o seguinte, ótimo vídeo, falou no vídeo sobre formação teológica, sou graduado em teologia pela... Aí eu apaguei, não vou citar nome de instituição, por uma questão de propaganda, né? Não é justo fazer propaganda gratuita aqui no canal para alguma instituição, tá bom? Então o Vlog fala assim, ótimo vídeo, sou graduado em teologia e foi realmente transformador ter um contato direto com a academia, ainda mais com grandes nomes como Júlio Zabatieiro, que sem dúvida nenhuma, o Júlio Zabatieiro é um grande teólogo brasileiro, principalmente da área de teologia bíblica, né? Vale muito a pena conhecê-lo, que, segundo o Vlog aqui, foi um ponto-chave na minha educação sobre Antigo Testamento e exegese bíblica. Incentiva a todos a seguir a carreira acadêmica ou, ao menos, se graduar, é um outro nível de pesquisa, aprendizado e crescimento pessoal. Com certeza, uma instituição que trabalha a teologia de modo acadêmico e quem faz isso é a instituição não-confessional, na sua maioria, né? Porque tem instituições católicas que trabalham a teologia com muita profundidade e até instituições protestantes, embora nem sempre as instituições confessionais tenham essa pegada acadêmica, né? Mas até tem algumas, embora a maioria confessional sempre procure fazer apologética, né? E aí não acrescenta tanto. Mas quando a instituição trabalha academicamente, sem dúvida, a gente tem uma oportunidade de crescimento intelectual muito grande, né? O Romulo Teixeira pergunta, mestre, boa noite. Minha dúvida é se precisamos ser fluentes em outra língua ou se alguém que não sabe absolutamente nada de outra língua dará conta de fazer um mestrado e doutorado. Não, Romulo. Evidentemente, uma pessoa que não sabe absolutamente nada, como você está escrevendo aqui, de outra língua, essa pessoa não dará conta nem de passar no processo seletivo do mestrado. Então, não há a menor possibilidade que uma pessoa que não saiba nada de outra língua passe no processo seletivo e consiga fazer satisfatoriamente mestrado e, principalmente, doutorado. A pessoa não precisa ser necessariamente fluente, né? Mas tem que ter uma boa base, uma boa estrutura em língua estrangeira para conseguir fazer a prova. E mais do que isso, a questão não é só a prova, né? Eu tive um professor na PUC que dizia que quando nós conseguimos dominar um novo idioma, um novo mundo de oportunidades e alternativas se abre diante de nós. E ele tem toda a certeza, porque, muito provavelmente, ao longo da pesquisa, você vai precisar de uma fonte em inglês, de uma fonte em italiano, talvez, dependendo daquilo que vai ser pesquisado, e, pelo menos, uma estrutura básica para dar conta de ler algum texto, você precisa ter, né? Então, o meu conselho é, se a pessoa quer estar no seu horizonte fazer um mestrado, comece a estudar outro idioma agora, pelo menos um ano antes, isso levando em consideração que você vai ter um certo intensivo nesse estudo, né? Geralmente, você pode escolher o idioma no mestrado, inglês, francês, italiano, alemão, e, depois, no doutorado, você vai precisar de uma segunda língua estrangeira, que não poderá ser a primeira que você escolheu no mestrado. Então, para dar conta do doutorado, você vai ter que ter conhecimentos sólidos de, pelo menos, dois idiomas, tá? Sem absolutamente nada, não tem possibilidade, ok? O Gilmar também faz a pergunta, que é o seguinte, professor, gostaria que o senhor fizesse um vídeo explicando a rotina de um mestrando na PUC-Rio. Eu trabalho de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. É possível fazer o curso de mestrado nessas condições? Não, não é possível fazer um curso de mestrado ou doutorado nessas condições. Você precisa entender uma coisa, quem quer fazer o mestrado é você, né? Então, é você que precisa se adaptar à realidade que é oferecida, no caso, na PUC-Rio ou em outra instituição de ensino que a pessoa pleiteia entrar, né? Mestrado e doutorado requer uma dedicação quase que de tempo integral. Você pode adaptar alguns horários para tornar viável que você trabalhe, que você estude, mas pelo menos dois dias na semana você tem que estar presente. E aí, essas aulas, elas acontecem ou no período da manhã ou no período da tarde, em dias úteis, né? Então, você, a solução que você tem é procurar no seu trabalho se você, passando no mestrado, consegue, durante o primeiro ano, a liberação ou um remanejamento de horários, não sei exatamente qual é o seu trabalho, para que você tenha, pelo menos, dois dias livres para que, no período da tarde, você possa estar na instituição fazendo seus créditos, fazendo as suas disciplinas. Não tem mestrado aos sábados, à distância, à noite, mestrado é durante o dia, porque, como eu falei no outro vídeo, mestrado não é um curso, mestrado é pesquisa acadêmica, independente da área que for. No segundo ano do mestrado, você já não vai ter mais exigências de estar presente com frequência, porque você vai estar pesquisando e escrevendo a sua dissertação. No doutorado, você multiplica tudo isso por dois. Mestrado, dois anos. Doutorado, quatro anos. Então, você tem que ter dois anos de disciplina no doutorado, mais dois anos de escrita da tese. E aí, eu acho que eu já respondi a pergunta seguinte. Quantas vezes tem que estar por semana? Duas vezes no primeiro ano. As aulas são integrais, manhã e tarde. De uma hora da tarde até sete da noite. Aí, tem, geralmente, duas disciplinas. Quanto gasta, em média, depende. Depende muito de onde você mora, qual é o seu deslocamento. E livro, não dá para te dizer. Depende do seu interesse de fazer uma bela formação acadêmica. Os professores não vão ficar no seu pé. Você está no mestrado, não está mais no ensino médio ou nem na graduação. Você caminha por suas próprias pernas. Se você não comprar livro nenhum, é uma escolha sua. Claro que você não vai ter uma formação decente fazendo assim. Agora, se você quer, de fato, se preparar, estudar, conhecer, aí, evidentemente, você vai ter que dar uma investida na questão de livros e na leitura desses livros. E, evidentemente, não dá para comprar tudo de uma vez só, mas tem que ter uma disposição para investir nisso. Tem horas que acho que somente depois da aposentadoria vou conseguir o sonho do mestrado. É, se não tiver uma certa flexibilidade de horários, é um pouco mais difícil, mas, quem sabe, conversando lá no trabalho, não consegue algum ajuste nesse sentido, né? O Garcia está dizendo o seguinte. Olá, sou graduado em teologia, doutrina católica, aí fala a instituição. Gostei muito do curso, mas hoje optaria por um curso não-confessional. Gostaria de indicação de pós-graduações lá do Censo em Teologia. Até gostaria de sugerir ao professor que fizesse uma parceria com as universidades para divulgação dos seus cursos de pós em Teologia. Bom, sobre parceria, é só a instituição de ensino, a universidade procurar, e a gente pode conversar a respeito. É claro que eu também não topo fazer propaganda só pela propaganda. só faria propaganda de algum curso de graduação, de pós-graduação, de instituição que eu acreditaria nessa grade, nessa qualidade do curso para poder oferecer para vocês, porque, é claro, a nossa credibilidade é muito importante, eu zelo bastante por isso. E aí você diz que fez uma graduação em doutrina católica, com essa ênfase, e que hoje optaria por um curso não-confessional, que é o caminho que eu tenho sugerido aqui para o pessoal que passa no canal e pergunta sobre formação teológica. Indicação de pós-graduações de lato-sensos, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, não vou citar nomes de instituições, mas tem alguns cursos de pós-graduação lato-sensos de qualidade, outros que são rápidos demais, a grande maioria hoje, quase todos, em EAD, e aí você precisa garimpar e ver a temática que te interessa, ver a qualidade, o reconhecimento que esse curso possui, os índices da instituição junto ao MEC, tudo isso é uma maneira de você ter uma noção se aquele curso, o corpo docente, que é o principal, se tem boa qualidade ou não, ok? E aqui nós temos uma última pergunta que é o escravo da verdade, escravo da verdade, pega mais leve, escravo da verdade, soa assim uma pegada mais ultraconservadora, então vamos abrir a possibilidade de pensar, de refletir em outras questões também, sou formado em análise de sistemas e estou fazendo teologia num seminário, gostaria de fazer mestrado para dar aula e mudar de ramo profissional, é possível? Depende, né? Você falou que faz teologia num seminário, se esse seminário não for reconhecido pelo Ministério da Educação, você não tem como fazer mestrado depois, você vai ter que fazer uma outra e nova graduação em teologia reconhecida pelo Ministério da Educação, para fazer mestrado, você obrigatoriamente tem que ter o seu curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Nenhuma instituição de ensino considera válido, seja para uma segunda graduação, seja para continuar a graduação, seja para um mestrado, um curso que vem de um lugar que não é reconhecido pelo Ministério da Educação. Tem seminários que são reconhecidos. Se esse for o caso, aí você vai poder fazer o mestrado, prestar o processo seletivo, passando no processo seletivo, vai poder cursá-lo e aí dá continuidade. E, claro, na maioria das universidades, a exigência mínima para poder lecionar é ter, pelo menos, o mestrado. Algumas aceitam até a pós-graduação lato senso, que tem sido cada vez mais raro, mas com o mestrado reconhecido, que vem de uma graduação também reconhecida, você tem chance, sim, de cursar e de pleitear uma vaga em alguma universidade na área teológica. Tá bom? Bom, então, essas foram as dúvidas que o pessoal mandou aqui nos nossos vídeos de formação teológica e eu espero que tenha ficado claro, não só para quem perguntou, mas para você também que está assistindo aqui o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Aproveito também para abrir a possibilidade de você enviar suas perguntas, as que tenham surgido, e de lhe dar dicas para quem quer se preparar para a vida acadêmica na área de teologia. Eu tenho cursos aqui como membro do canal, tem a nossa pós-livre em Novo Testamento, tem um curso livre em teologia e na descrição também tem links dos cursos da Hotmart. Um deles, por exemplo, é em teologia sistemática e o outro é preparatório para o mestrado. Mesmo que você não queira fazer agora o mestrado, mas você queira se qualificar, você precisa ter aulas com professores que passaram por esse caminho. Você precisa conhecer a dinâmica, as temáticas, você precisa conhecer as bibliografias que são usadas nesses cursos, porque se você se preparar apenas quando chegar esse processo seletivo, você vai ter muita dificuldade e não vai dar conta disso. Então, escolha um desses cursos, adquira, faça com a gente, que já é uma maneira muito eficiente de se preparar para entrar nesse processo acadêmico. Tanto eu quanto os professores convidados passam por esse caminho, é uma exigência nossa para fazermos convite a esses professores. Tenho certeza que você vai gostar e que vai acrescentar muito para a sua jornada, para a sua caminhada. Um abraço e até o próximo Café com Teologia. Teologia.